Olá amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês mais um gameplay de Hill Climb Racing 2, desta vez para a gente jogar o evento em equipe aqui do Ano Novo Chinês. Bom, está rolando o evento aqui normal do Ano Novo Chinês e agora começou isso aqui em equipe, no qual temos aqui 5 partes para completar. Primeiro a gente tem que fugir do Nian, depois a gente tem ali que correr o máximo de distância possível sem combustível, depois o salto longo, perseguição do Nian de novo e ataque de tempo, ou seja, concluir o mais rápido possível e esses são os veículos que temos para utilizar. E lembrando, você que quer alguma equipe para entrar, entra na equipe aqui do canal que é Os Rachadores, procura aí para essa equipe e a senha para entrar é Fusca, tudo minúsculo. A senha é para você entrar na equipe e tem imitação da nossa equipe, então procura direitinho, é a que tem senha para entrar e a senha é Fusca. E você vai ver também, quando você dá uma procurada, você vai ver que eu estou aqui como membro líder, na verdade, da equipe, fechou? Estamos com 3 vaguinhas agora, então se tiver vaga quando estiver vendo esse vídeo, conto com você na equipe. Ah, e lembrando que quando entrar, você olha ali a descrição para cumprir as regras, para não ser banido, né? Vamos jogar então? Primeira vez que eu vou jogar, a gente está ganhando o evento, que é ótimo. E simbora lá! Vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Fugir do Nian, cara. Como é que eu fujo dele? Deixa eu ver... Eu acho que eu vou pegar... É, vai ter que ser esse aqui, hein? Eu vou de... De caminhãozão aqui de corrida, vamos lá. Vamos fugir do Nian, cara. E legal que agora aqui é com o veículo limitado aos que a gente tem de opções aqui, né? Eu estava correndo, fazendo essa missão com o Nian, lá no modo normal do evento, e eu estava utilizando o carro de rally, equipadão e tal. O carro de rally móvel, né? Top, vocês estão ligados? E aí, agora eu tenho que me virar com os veículos que são um pouquinho piores, né? Digamos assim. Não que o caminhãozão não seja bom, mas para esse tipo aqui de evento. E eu acho que era uma das melhores opções que eu tinha ali para essa fuga do Nian. Bom, vai ter fuga com o Nian depois de novo, tem que pensar nisso, tem que guardar um bom veículo para fuga, né? E será que aqui é o mais longe possível? Acho que é, né? Acho que não tem casa segura, pelo que eu estou notando. Aí, ainda bem que eu peguei combustível, achei que eu não ia pegar ali, ia dar ruim. E lembrando, você que gosta de Hill Climb Racing 2 aqui no canal, não esquece de deixar o seu joinha e fui pego pelo Nian, rapaz. Bom, 7.500 pontos, tá bom, né? Então, se você gosta aqui de Hill Climb Racing 2, já deixa aquele seu like aí, maroto, para conhecer essa série. Vamos lá agora, No Fuel Distance. Ou seja, a gente tem que ir o mais longe possível sem coletar combustível. Nesse caso aqui, galera, eu vou de... Estou em dúvida agora qual que eu uso, viu? Mas acho que eu vou de tanquinho, viu? Acho que o tanque aqui, nessa ocasião... Se bem que o tanque ou esse aqui, esse aqui não vale a pena, porque ele não tem aquela opção de colocar o boost de fumaça. Então, eu estou em dúvida entre esses dois. Bom, se bem que esse aqui também é legal, né? Só que ele em pé. Nessa fase aqui tem várias partes, assim, que tem uma cobertura e ele em pé. Eu vou acabar batendo, vai dar ruim. Então, acho que eu vou disso aqui. Vamos de tanquinho. Vamos lá, vamos de tanque aí ver o quão longe eu consigo ir. Eu já coloquei essa proteção em cima do tanque, porque eu sei que tem várias fases aí que eu vou correr. E aí tem parte superior, né? Tipo umas cavernas, que é um perigo, né? E essa aqui de gelo, olha ali, ó. Falei pra vocês, essas partes aí às vezes complicam. Se você não tiver uma proteção superior, olha ali, ó. Passou raspando. Então, é bom ter essa proteção, né? E já, por exemplo, no monociclo não tem como se ter esse tipo de proteção. E pra piorar ainda o personagem fica em pé. Então, é uma complicação, né? Dificulta ainda mais a vida aqui de jogar nesta fase. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aí embaixo na descrição. É super importante você me acompanhar lá nas redes sociais. Deixa eu só puxar o fencicão um pouquinho pro lado. Fazer minhas moedinhas ali. Então, me acompanhe. Tá aí embaixo meu Twitter, Face e Instagram. Posto muita coisa exclusiva pra vocês nas redes sociais, galera. Muita coisa mesmo. Então, você tá perdendo muita coisa legal. Se você ainda não me segue lá, me siga. Principalmente Twitter, tá? Que é onde eu tô sempre online. A rede social que eu mais uso. Tô batendo papo com vocês lá todo dia, toda semana. E... Aê! Pelo menos um pouco na frente ali do oponente. 3.500 pontinhos. Ok. Vamos pro próximo aqui. Salto longo. Salto longo é isso aqui, né? Não tem. É o busão que eu faço ele ficar pequenininho. Aí eu equipo essas peças aqui. Inclusive, eu tenho que melhorar o busão no máximo uma hora dessa. Vamos lá, então. Olha só o que eu faço aqui, ó. Eu venho pra cá. Bateu. Bato de novo. Aí, ó. Aí ele fica mais leve quando eu faço isso. Isso ajuda bastante, viu, galera? Bastante mesmo. Agora eu vou pegar a velocidade. Vamos lá. Ok. Aê, rapaz! Boa! 3.500 pontos também. É nóis. Bom, vamos lá. Simbora. Temos aqui perseguição do Nian, né? Dirige o mais rápido que você puder. Nessa aqui. Depois é aquela de tempo, né? Nessa aqui... Ih, rapaz. Complicou, hein? Bom, eu... Hum... Não sei se vai prestar aqui, mas vamos ver no que vai dar. Os veículos aqui estão os veículos complicados, hein? Não está fácil, não. Eita, tem gente que já perdeu no começo ali. Que isso? Que veículo que a galera está usando? Bom, mas deixa eu ir lá. Eita, nós. Olha quanta bandeirinha ali da nossa equipe, da equipe inimiga. Sobe, 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 sobe. Sobe que o Nian está vindo, 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 sobe que o Nian está vindo. Ai, ai, ai. Fiz 1.200. Beleza, ok. Comenta o que vocês estão achando do evento aí. Quero saber com a opinião de vocês. Vamos agora... É, não tem aqui, né? Para velocidade é a motoquinha, a nossa motocrosser. Eu vou equipar isso aqui para dar velocidade bacana para ela. E simbora lá. Eu tenho várias combinações já pensando em vários eventos, vários objetivos e pistas. Com o tempo você vai aprendendo, né? Vai pegando o jeito de quais peças são boas ou não para determinado evento, para determinada pista. Aí já fica com essas montagens ali, essas pré-definições feitinhas. Aí é só selecionar, isso é bacana. Bom, vamos lá. A motocrosser não é também lá grande. Eu não sou muito bom com a motocrosser, esse é o problema, né? Nem que ela é ruim. Ela até que é boazinha, mas eu não sou acostumado. Eu desacostumei a usar moto no jogo. A única que ainda vou mais ou menos é a Superbike. Mas fui bem. 6.000 pontinhos. 22.012. Para que posição eu fui? Vamos dar uma olhada... Ô, louco! Primeiro, merece seu like, hein? Deixe seu joinha aí. Fiquei em primeirão aqui. Como é que vocês acharam, então, desse evento aqui? O Lugnut Festival with Friends. Ou seja, o festival... Eu não sei o que quer dizer com o Lugnut aqui. O festival com os amigos ali. Eu vou chamar carinhosamente, traduzindo para português, já que eles não estão traduzindo o nome de eventos. Eu não sei porquê, está tudo em inglês. Eu traduziria aqui como Ano Novo Chinês em equipe, né? Acho que com os amigos também poderia ser. Acho que fica bacana. Bom, como é que vocês acharam do evento? Eu gostei bastante. Bem divertido. Diferentão aí para a gente fugir do Nian agora em equipe. E olha só, por pouco que a gente não está com 3.000, hein? Hum... Tomara que a galerinha aí, alguém passe esse sétimo, oitavo e nono lugar para a gente pegar 3.000 aqui, ó. e ganhar 1.000 de sucata. Aí fica bacana, né? Bom, galerinha, mais agora sim, vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Mas se você já é inscrito, muito obrigado. Mas vê se o sininho do YouTube está ativado para não perder mais nenhum vídeo live, beleza? Ficando por aqui. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo live aqui do canal Marcelo Souza F. Fui! E até o próximo vídeo.